Mas também vem da rua, criado sem pai, pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz Prova minha conduta, ainda é cedo demais Mas se hoje eu tô na guerra é porque amanhã quero paz E no declive, se não tiver equilíbrio é queda livre E tipo eu sou a bala, ela é o calibre Eu procuro a guerra, ela decide se vamos guerrear Ela é eclipse, isso quebra